Tá começando o Desregrados, o podcast esportivo do Portal Litoral Sul. Eu sou o Vitor Filomeno, repórter do Portal e apresentador do programa. O Desregrados, como o nome já diz, é algo sem regras, sem limites, um bate-papo leve, descontraído sobre esporte, em especial, aqui no sul de Santa Catarina, sempre trazendo convidados para falar sem nenhuma restrição. E hoje o meu convidado é do Nordeste, mas já virou criciumense, praticamente cidadão de Criciúma já. Jogou muita bola por aqui, é sempre muito bem lembrado pela torcida Carvoeira. E ele começou a carreira no americano, me corrija se eu estiver errado. Começou a carreira no americano, passou por Ituano, Fortaleza, Bahia, jogou em Portugal, Egito e na China, no Sampaio Correia, no Guarani de Palhaço e, é claro, aqui no Tigre. É o Alexandre Carvalho Lopes. Acho que não sei se alguém te conhece ainda como Alexandre. Alguém te ouve de Alexandre ainda? É o Alex Maranhão, né? Esse nome não, né? Se falar, Alexandre Carvalho Lopes. Quem sabe, né? Prazer estar com vocês aqui. É um prazer sempre voltar ao portal do Doral Sul, né? Com agora uma nova estrutura. Essa área do podcast, dá para dentro a vocês pelo próprio nome. Muito feliz de estar aqui hoje. Bom, Alex, eu primeiro agradeço, assim, a tu aceitar o convite. A gente já vinha conversando há um tempinho aí pra fazer dar certo. E é o meu terceiro episódio, o nosso terceiro episódio aqui, trazendo já uma sequência boa. No último episódio a gente teve o Sueli, que estava me falando antes da gente gravar aqui, que já te passou o que fazer aqui dentro. Sim, mas então, Alex, começando... Tinha um dia Alex de Maranhão? De Maranhão. De Maranhão. De Maranhão. É, porque também tu chegou a jogar com o Maranhão, o ponto esquerdo, o ponto direto. Da Chapeco é só contra. Só contra? Eu falo que eu sou o original e ele é ré. Eu sou mais velho que ele. Então me conta um pouquinho da tua história, assim, tu começou lá em São Luís, tu nasceu em São Luís do Maranhão, certo? Sou na forma de São Luís do Maranhão, lá da campanha e tal. E eu joguei bola desde sempre, né? Desde 5, 6 anos ali. Eu falo que toda criança tinha 2, 3 brinquedos e eu sempre fui um brinquedo único, né? Era só a bola, não tinha outra coisa. Era bola, bola, bola. E meu pai tinha um time de futebol, né? Que eu acompanhava esse time ali, de 5, 6 anos, ia com o pessoal para as viagens e tal. E eu comecei a jogar muito cedo, né? Com 11 anos eu já jogava no meio que é considerado aqui pra nós o campeonato de amadores aqui, né? Que tem a barba e tem os campeonatos. Então eu já jogava no time do meu pai. E aí foi nascendo essa paixão, né? Essa coisa pelo futebol, né? E pra mim foi sempre um sonho único, né? Eu falo que era estudar e jogar futebol. Estudar, trabalhar, ajudar meu pai e jogar futebol. Então assim, a minha relação com o futebol ela vem desde muito cedo. E desde criança, então, sempre o teu foco foi o futebol. Você chegou a cogitar outras carreiras, a tentar alguma coisa diferente do futebol? Não, até cheguei a fazer cursos, né? Fiz o curso de marcenaria e tal, mas sempre foi futebol. Sempre foi assim, número 1, né? Não tinha, ah, vôlei, ah, outra coisa, não. Sempre era na forma, podia. Tava jogando uma pelada, tava brincando com os amigos. Era o futebol na escola, sempre foi no mesmo momento. E como era a tua infância lá em São Luís do Maranhão, assim? Os teus amigos, na tua infância, na tua juventude? Cara, a minha infância foi maravilhosa, eu digo sempre. Eu tive uma infância muito simples, muito humilde. Eu sou filho de carro, sempre com uma analfabeto. Então, a comunidade onde eu nasci é uma das comunidades mais pobres, mais violentas de São Luís do Maranhão. Eu digo sempre que eu sou um privilegiado, né? Por ter saído dali, por ter desbravado o mundo, por ter constituído uma carreira profissional, por ter realizado o meu sonho. Mas a minha infância foi muito boa, dentro daquilo que eles poderiam me oferecer. Eles me ofereceram o estudo, a educação, a disciplina, né? Os meus pais estão vivos. Bola em São Luís até hoje, nunca consegui tirá-los de lá, não tinha que entrar. Eles não saem de lá pra nada. Então, assim, eu sou muito feliz, né? Sou muito grato pela infância, né? Pela educação que os meus pais poderiam me oferecer. Já fizeste convite pra eles, mas nunca vieram pra cá? Nunca te acompanharam, assim, nos lugares que tu jogou? Eles foram a Portaleza, foi o único lugar que foram, né? E quando eles olham a temperatura aqui, eles olham o frio, às vezes aqui dá 4, 100. Fica aí, que aqui tá bom demais. 39, 40, aqui tá maravilhoso. É, tem bastante essa diferença de temperatura. Tu se assustou quando jogou pra cá com a temperatura? Ou tu já tinha... Na verdade, eu já tinha vindo jogar contra o Criciúma, que duas vezes tava muito frio, bem frio, entendeu? E, claro, a gente que é do Nordeste, né? Eu morei em São Paulo seis anos em Bariuri, por ter jogado no Bariuri seis anos. Então, eu meio que deu uma adaptada, mas eu vim acostumar com o frio realmente quando eu vim pra cá em 2016. E como tu começou, assim, tu falou que jogava bola quando criança, com os amigos. Começou assim a tua carreira, tu começou no americano, que é do Maranhão, americano? Isso, foi o primeiro clube, assim, de profissional, considerado profissional, né, que eu fui treinar. Na verdade, um empresário tava vendo, eu falei, veio um jogo do time do meu pai, esse time de amadores que eu jogava, né, que jogava em vários bairros. E aí, por coincidência, eu tava jogando no bairro que esse empresário morava. E aí, como eu era muito magrelo, né, tipo, 14 anos, eu não meio jogando no meio de amadores ali, de 28, 29, 30 anos. E eu me destacava porque eu era muito magrinho, os caras me chamavam de filé de borboleta. Ele falou que esse filé de borboleta que tá correndo aí, a camisa é maior do que ele. Aí, falavam pra ele, né, que eu era filho do dono do time, que eu tinha 14 anos. E aí, chamou a atenção dele, o fato de eu ter 14 anos, né, já jogava no meio dos grandes, já e tal. E aí, ele conversou com o meu pai, se eu não queria ter a oportunidade de fazer um teste no americano, né. E aí, o meu pai adorou a ideia, achou maravilhoso. Aí, me levaram, eu fiz o teste no americano, que era um grupo profissional, já passei. E aí, eles já me colocaram pra treinar, não fui nem pra minha figura de base, me colocaram pra treinar o meu futebol profissional, mas eu era uma loucura. É, já tava jogando com o pessoal de 30 anos, né. Já tava com os velhos, fiquei com nós também. E aí, foi ali onde eu estartei a minha iniciada, o meu início, né, de estar começando a entender o que era o futebol profissional, porque até então, se eu jogava, vai lá, dá uma dor, né. Final de semana, ali, você faz as coisas a semana inteira, e final de semana, vamos lá jogar no campo, vamos lá brincar, entendeu. Então, ali, já comecei a ter que treinar todos os dias, aí, já tinha que ter cuidado com a alimentação, né, já não podia sair pra ir num pagodinho, alguma coisa do tipo assim, já era bem mais restrito. Aquelas privações que um jogador tem que ter, em algum momento, já tinha nessa época. Sim. E tu sempre jogou como meio campo? Sempre fui meio campo. Você é de camisa 10? Sempre. Desde que eu tinha com meu pai, meu pai batizou. Era na camisa 10, tentei até fugir, mas não teve como correr. E, eu imagino, pela lógica, eu tô abrindo Alex Maranhão, porque tu é do Maranhão, mas onde que pegou esse apelido, assim? Em Fortaleza, quando eu cheguei no Uniclin, eu fiz um americano, esse período no americano, e aí eu fui pro Uniclin em Fortaleza fazer um teste lá em Fortaleza, né? E aí passei e tinha mais 4 jogadores que eram Alex no time. Todos eram Alex. Um era Alex Sandro, Alexandre, e todos eram Alex. E aí os caras, não, pô, só tem ele do Maranhão, então vamos colocar Alex Maranhão pra... Aí Maranhão, Maranhão, aí pegou. Ninguém mais falava Alex ou Alex Sandro, né? Alex Sandro, só a minha mãe que chame de Alex Sandro, na verdade. E quanta brava? Que é Alex com Sandra, que é a minha irmã, e o Alex Sandro é um nome maravilhoso, assim. Então, o Maranhão pegou lá em Fortaleza. E antes tu usava Alex Sandro? Não, era sempre Alex. Sempre só Alex. Aí por causa dos outros, Alex que tinha, colocaram Alex Maranhão e aí ficou. E aqui eu tava dando uma pesquisada a mais na tua carreira, né? E vi que tu jogou fora do Brasil, principalmente em Portugal, Egito e na China, pelos únicos lugares. Na China, que é a minha curiosidade maior. Tu jogou em... eu ouvi o nome do clube, mas eu não me arrisco a dizer... Ainda bem que eu me entendi. O meu atual, o Xinhai Xenchi, é um dos maiores clubes da China hoje. Eu fui em 2009, quando eu tinha sido campeão da... Eu tinha subido o Baduri pra Série A, e aí no outro ano a gente jogou com a Maranhão Polista e eu fui. E quando eu fui, o futebol chinês ele tava começando a abrir o mercado dos atletas brasileiros, não era o que é hoje. Sim. Eu acho, se eu não tô enganado, eu fui o décimo primeiro jogador brasileiro a atuar no futebol chinês disso em 2008, né? E aí, era o Xai, os feras do momento lá, era o Xai, que era da Grego Grêmio, a seleção brasileira, a Botafogo, né? Era um dos brasileiros mais comentados do futebol chinês. E esse processo ele tava iniciando, né? Eles tinham muita dúvida do jogador latino-americano, porque o latino-americano, eles tinham uma visão que ia lá só ganhar o dinheiro. Não ia lá entregar, não ia lá produzir, não ia lá performar, então eles tinham muita dúvida, muito receio de contratar atleta sul-americano, eles davam prioridade pro atleta europeu, né? Que era um atleta mais profissional, mais dedicado, né? Mais, enfim. Até hoje tem assim, mais, sim, né? Mas eles são apaixonados pelo futebol brasileiro, eles amam o futebol brasileiro, eles amam o brasileiro, né? Os chineses adoram o Ronaldinho Gaúcho, o Robinho, o Ronaldo Fenômeno, né? Eles adoram o futebol brasileiro, eles são apaixonados pelo futebol. É tão pouco que hoje os maiores jogadores do futebol chinês, né? Da liga chinesa são todos brasileiros. E tinha mais algum brasileiro no time que tu jogava lá? O time que eu tava foi o Yubiu, que era o atacante do Curitiba no tempo, do Corinthians, né? Era Yubiu e tinha mais um zagueiro, que era o Rumba, era um canadense. Eram os três brasileiros que podia quatro. Mas o nosso time só tinha três, né? Aí jogava esses três estrangeiros no meu time. E tu ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma temporada, foi muito bem na primeira temporada, né? Nós fomos campeões da Copa da China e aí ficamos em quarto lugar no Campeonato Nacional. Eu renovei o meu contrato. Voltei em 2010. Só que aí na pré-temporada a gente foi pra cá que tava muito frio na nossa cidade. Tava menos sete, menos seis. Eles levaram a gente pra Sevilla na Espanha. A gente foi fazer a pré-temporada na Espanha. Aí fiquei na pré-temporada na Espanha e machuquei a coxa. Acabei sete centímetros na coxa. Foi uma loucura assim, uma lesão gravíssima eu tive. E aí lá na China o tratamento de medicina é fraquíssimo, esportivo. É muito fraco. E aí eles queriam que eu ficasse lá. Se eu ficasse lá eu ia ficar mais ou menos seis meses parado pra tratar uma lesão grau quatro que tinha dado. Eu ganhei o três igual grau quatro mais ou menos. E aí eu rescindi o meu contrato. Eles me pagaram o que eu tinha pra receber e eu vim tratar no Brasil no Fortaleza. Aí encerrei o meu contrato lá numa chamba aí. E como é que foi tua adaptação lá na China? Porque é muito diferente, eu acredito. Cara, de todos os clubes que eu joguei a adaptação pior foi na China porque eu sou muito chato pra comida. Né? esse problema eu não como pimenta então a cidade que eu fui é a cidade que mais comia pimenta na China. Tudo isso tinha pimenta só tinha pimenta na água, entendeu? Então assim, quando eu fui quando eu cheguei eu pesava 67 quilos e em três meses eu perdi 4 quilos. Eu não comia praticamente a minha comida era pão o arroz deles era esse arroz japonês que é o japonês tem um arroz aí que é bolhado parece uma massa praticamente e eu não conseguia eu não comi comida japonesa eu não conseguia era uma dificuldade muito grande pra comer. então assim os seis primeiros meses a língua porque eu fui sem falar imagina eu fiz 24 anos sem saber falar nada nem português direito daqui a pouco tem que falar inglês tem que ganhar de primeira classe tem que jogar competição internacional então assim a língua o inglês e a alimentação pra mim foram os dois principais da oficina e português da China E depois de lá tu foi pro Egito como é que foi essa tua caminhada? Voltei 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 pro Fortaleza fiquei no Fortaleza tratando aí me recuperei do Fortaleza fui caminhando pelo Fortaleza e aí fui pro Bahia aí joguei no Bahia em 2010 fui pra Portugal em 2011 aí voltei pro o Breno Barberi que tava na série B e aí depois foi que eu fui pra Portugal Ah bacana então tu já jogou várias vezes contra o Cristiano aí né já tinha encarado várias vezes o Tigrão aí na série B na série A e nessa época tu não chegou até um contato do Cristiano por ti só foi surgir o interesse enquanto fez aquele eu percebi uma sondagem do Cristiano era Paulo Calvé o treinador se eu não tô enganado foi no ano que eu subi com a série A em 2012 13 só é tu apertava se eu não tô enganado é o Paulo pelo que eu me lembro né o Paulo Comélio assumiu em 2012 o Sartan só chegou em 2013 exatamente aí eles me fizeram um contato o Paulo Comélio já tinha trabalhado contra mim pelo Noroeste de Bauruil pelo Barberi e aí ele falou é só que eu preciso eu não quero vir aqui mas eu tinha outras propostas também eu tava louco pra ir pra fora de novo aí acabou que morreu por ali esfriou né acabou não dando negociação no tempo e aí tu veio em 2015 2016 final de 2015 depois do campeonato catagânico pelo Guarani pelo Guarani e como é que surgiu o interesse do Criciúma por ti ali na verdade em 2016 eu fiz um melhor campeonato catarinense fui seleção campeonato bola de prato dos melhores jogadores do estado e aí eu recebi propostas dos quatro grandes foi engraçado Figueirense tava na Série A Chapecoense tava na Série A João Ingrid na Série A e Criciúma na Série B e aí tava naquela coisa né ansioso já pra decidir o futuro porque o campeonato catarinense era só quatro meses e o nosso técnico né o mestre Ramiz só do Série Ramiz foi campeão aqui pelo Criciúma é um cara que eu tenho muita gratidão que ajudou muito nessa jornada minha da bola e eu fui conversar com ele falei que eu chamava ele de mestre eu falei pô mestre tô indeciso aí tô recebendo propostas quero decidir logo tô ansioso né e aí ele falou tá tem proposta de quem aí eu falei as propostas que eu tinha aí ele falou se fosse pedir um conselho pra mim eu diria pra tu ele fala Tigre ele é uruguai jogou nessa seleção uruguai né aí negrinho negrinho vai pro Tigre o Tigre é bom já fui campeão lá o clube é bom tu vai gostar parece muito que jeito tu gosta ele sabia que eu gostava de jogar em time de torcida sempre gostava jogar em time de massa jogar em time de torcida né e aí ele pô vai pro Criciúma vai pro Tigre e tal e aí eu falei tá vou começar com a família comecei com a minha esposa e tal e já tinha um pedido do meu pai pois eu tenho morado no estádio aqui em 2002 eu morei na base do Criciúma não sei se tu sabe eu soube eu soube dessa história esses tempos eu morrei no estádio assisti muito Criciúma na Série A Paulo Baer Jair, Delma cobalava muito sorvete inclusive precisando de sites em algum site talvez eu encontrei que o campeonato catarinense de 2005 Criciúma foi campeão constava lá como um título que tu tem pelo Criciúma não chegou eu vim só um ano do Criciúma passei no teste fiquei morando ali no estádio foi coincidência que o Criciúma estava na Série A tinha um time de março e aí eu vinha para São Paulo perdia Flamengo perdia uma festa amarelo branco e preto e o meu pai sempre falava um dia você vai voltar a vestir a camisa do Criciúma e eu falei já passou já rodei muito e tal aí quando eu vim para a Santa Catarina ele aí o Criciúma não tem chance de ter que ir para o Criciúma meu pai lembrou eles fizeram um contato comigo o Roberto Cavallo entrou em contato com o meu antigo empresário e eles estão na briga vamos ver o que vai acontecer aí ele falou eu queria muito ver você vestindo a cabeça do Criciúma e aí no final não era nem questão da melhor proposta eu queria ir para a Chapecoense eu sempre falei que a minha vontade era eu sou muito amigo do final do Cláudio Santana era um craque de bola era um cara que eu sempre admirei muito aqui no futebol em Santa Catarina Cláudio Santana Marquinhos do Havaí eram dois grandes jogadores eu tinha muito respeito pelo colega e quando recebi a proposta da Chapecoense eu queria muito ir para a Chapecoense porque a Chapecoense estava na Série A aquela festa toda na Arena Pontar enfim mas aí quando eu voltei na balança eu falei meu contrato aqui no Criciúma era dois anos e todos os outros times estavam me dando um ano de contrato só e aí eu conversei com a minha esposa eu falei cara eu vou para o Criciúma vamos para o Criciúma o projeto do Criciúma é bom o Criciúma é um time forte também validar a projeção e aí foi onde vinha a minha vinda aqui para o Sul do Estado e daqui nunca vai sair e deu o Super Saiyan ficou três anos três anos até 2018 três temporadas jogando aqui o Criciúma e ganhou carinho da torcida qual foi a situação se tu sentiu bastante esse carinho que a torcida tem por ti até hoje cara eu digo sempre eu tenho amigos que estão no clube até hoje tem uma ligação muito forte com o Criciúma que eu acho que o torcedor ele na verdade ele se via em mim representado o torcedor ele se identificava muito comigo porque eu nunca me achei um super cara que nunca me achei um jogador extraordinário nunca me achei mas eu sempre entreguei tudo que eu podia pelo Criciúma todas as vezes que eu vestia a camisa do Criciúma todas as vezes que eu entrava em campo eu digo sempre quando eu cantava um hino com o meu filho era como se fosse a última então assim eu procurava dar o máximo de mim sempre honrei muito o clube honrei as pessoas honrei as pessoas principalmente a cidade nós sabemos que a cidade é muito Criciúma a cidade é muito bairrista é muito patriota então acho que o torcedor ele se via em mim representado dentro de campo o cara que ia lutar até o final o cara que se precisasse ir com a porrada ia com a porrada não fugia da confusão entendeu gostava de ganhar do Havaí então assim ele se via em mim representado então acho que por isso que eu tenho essa identificação até hoje muito forte o torcedor Calueira e tu falou que tu recebeu um conto quando tu recebeu a proposta do Criciúma foi uma proposta de dois anos isso mas isso é um comportamento que eu vejo que está crescendo faz pouco tempo no Criciúma principalmente antes eu ofereci muito um contrato a ser só do Catarito o próprio Suelho falou aqui que veio para o Criciúma ele estava na Espanha ele veio para o Criciúma até reduziu o salário dele mas era uma proposta de três, quatro meses só para o catarinense e aí depois que se prorrogou o ano inteiro vocês sentem essas ofertas de um atemporado vocês pesam bastante há três meses um ano só com certeza no meu caso a proposta do Criciúma ela me dava mais estabilidade a proposta da Chapecoense era sedutora porque a Chapecoense estava na Série A na Crista jogando Libertadores da América jogando Libertadores era Sul-Americano uma coisa assim o Brasil inteiro não vou lá na Chapecoense naquela área na Pondá aquela coisa e todo mundo queria estar na mesma linha mas o Criciúma me ofereceu estabilidade me ofereceu um contrato de dois anos onde eu podia ficar tranquilo e eu já vinha mudando muito eu detesto mudar é uma coisa que eu não suportava o contrato de quatro meses recusei muito a proposta de contrato de quatro meses agora mesmo vários times me levavam quatro meses eu falei obrigado eu já tinha essa visão porque o contrato curto tu tem que mudar a escola do filho tu tem que mudar apartamento põe carro na cegonha passagem viagem mudança gera um transtorno muito grande quando você está se ambientando no lugar você tem que mudar de novo então assim o contrato curto é péssimo o contrato profissional de futebol normal você tem que ser contrato de pelo menos uma temporada pra você poder ir com a família pra você se ambientar se adaptar aprender os costumes da cidade criar raízes e pra você poder desenvolver um bom trabalho e um trabalho a longo prazo uma temporada você joga o Campeonato Estadual uma Copa do Brasil e uma CDB já acabou quando o cara está pegando o jeito da coisa acabou o contrato ainda vem de novo mais 30 atletas então acho que isso realmente está mudando você viu que o Crici hoje já tem atletas com contratos de dois anos isso é bom porque você tem uma base você cria uma identificação do atleta com o clube do clube da torcida com o atleta da cidade com o atleta você vai pro estádio sabendo quem é o cara da camisa 8 quem é o cara da camisa 10 quem é um goleiro quem é um centroavante isso é muito bacana eu acho que isso isso é muito bacana porque vai criando essa intimidade essa afinidade da torcida da cidade com as pessoas que representam o clube é isso foi uma coisa que me pegou bastante quando eu era menor que eu ia no estádio aí num ano era o fulano ciclano aí no outro ano seguinte eram pessoas totalmente diferentes eram mais 30 atletas contratados outros raramente ficavam é uma coisa que está mudando mas isso são coisas de clubes do porte do Criciúma que não é um clube gigante não gigante brasileiro como o Corinthians Flamengo São Paulo mas é um clube de médio porte e isso é um comportamento desse tipo de clube exatamente se você for pegar os clubes top do Brasil hoje o próprio Red Bull Bragantino faz um atleta 3 anos porque você consegue ter uma instabilidade e o atleta se sente mais tranquilo se sente mais seguro se sente mais a vontade para trabalhar e você não fica que engano esse ano eu vi 30 atletas ano que vem mais 30 ano que vem mais 30 aí vai de repente você passa ali 200 300 atletas e você não sabe quem é o camisa 5 do time isso é péssimo a nível de gestão a nível de organização é claro você não vai dar uma boa contrata de atletas que não estão rendendo se o caso não está rendendo tem que trocar mas o ideal seria você fazer igual o Flamengo faz contrato de 5 anos para o cara o Corinthians faz contrato de 3 anos o São Paulo faz contrato de 2 anos isso aí seria exemplos que com certeza clubes do nível do Criciúma a nível de Santa Catarina isso é um gigante ele devia seguir para poder cada vez mais ter um elenco reconhecido e aí esses atletas que não forem rendendo você troca mas os caras que estão rendendo os caras que gostam do clube os caras que tem identificação esses caras você mantém até para você ter uma base e no Criciúma tu jogou ali de 2016 a 2018 esses 3 anos ali e tu pegou uma leva boa a gente estava conversando ali sobre atletas que tu jogou jogou com foi colega de clube aqui no Criciúma quais são as histórias que tu lembra essas histórias boas para a gente dar uma risada tem muita cara de pescoço eu falo que a gente pegou muita lenda no Criciúma quando eu cheguei era o Alberto Cavalo e o clube tinha muito respeito muita moral depois veio o Argel que era um cara sensacional um cara que eu gosto muito mas o Argel é maluco todo mundo sabe que o Argel está em Portugal agora o grande comandante sabe muito muita gente não entende o Argel sabe muito de bola cara que eu tenho muito respeito mas assim era engraçado porque eles sempre falavam que ele era treinador ele treinava para o jogador ele falou eu trabalho para o clube eu trabalho para vocês era um cara que tinha o grupo muito na mão batia muito de frente com o diretor batia muito de frente com o pessoal do clube em prova dos jogadores ele queria o negócio dele os jogadores também mas ele fez uma aposta com a gente foi engraçado ele chegou o time estava meio mó das pernas e tal e aí nós tínhamos uma viagem para Chapecó para jogar contra o Concórdia e aí ele falou se vocês ganharem o jogo se a gente ganhar o jogo lá em Concórdia quando acabar o jogo a janta vai ser eu que vou pagar e vai ser o melhor espumante o melhor vinho a melhor cerveja o melhor tudo para vocês mas tem que ganhar o jogo nós ganhamos 5x1 lá em Concórdia acabou o jogo e pô vocês me ferraram agora vou gastar uma grana para vocês mas cumpriu 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 a promessa ele era um cara que assim para o grupo de atletas era espetacular ele tinha um grupo muito na mão e o cara muito engraçado para ele ter jogado que ele tem aquele jeital sanguíneo dele que ele é o tempo inteiro dividido então era um cara que era muito bacana muito engraçado foi uma coisa bem bacana nunca tinha trabalhado com ele eu ouvi as histórias mas ter trabalhado com ele eu aprendi muito também e é que eu lembro muito bem do time de 2006 assim que para mim como jornalista não era jornalista eu sou jornalista há dois anos só mas como torcedor foi o time que mais chegou próximo de subir depois do dia 2012 foi o que melhor jogou jogou um futebol muito legal de assistir tanto que eu lembro daquelas viradas que teve eu acho que contra o Bahia ou o Paraná Bahia ou o Paraná com os dois que ele estava 2x0 virado para 3 e assim com o Gustavo fazendo muito gol na época ele ganhou apelido o Elton jogou muita bola o Arthur jogou muita bola mas no fim não deu muito certo o que aconteceu ali que ele não conseguiu subir chegar nos quatro primeiros na verdade assim nós fazíamos o Elberto Luiz muito forte nossa campanha em casa se eu não estiver enganada era a segunda melhor nós só perdemos o Vasco o Vasco fez a campanha melhor até nós só que os nossos jogos fora de casa a gente não ia bem a gente perdia muito ponto fora de casa isso era uma coisa que gerava até debate entre ali brigava às vezes pegava de Aretha Rafael Silva depois Silvin chegou também porque a gente perdia os jogos fora de casa se a gente tivesse empatado eu acho que seis ou sete jogos dezenove fora de casa a gente tinha subido a diferença de ponto foi essa mas eu acho que isso foi hoje vendo com calma vendo de fora a grande diferença de 2016 que não subiu foi porque dentro de casa a gente tinha uma campanha muito forte ganhamos o Vasco quase todo mundo aqui em casa mas fora de casa a gente não estava nem tão bem assim e daquele elenco ali assim tu falou aí Rafael Silva Giareta eu lembro Giareta buscando eu estudava nessa época no Marista já vi o Giareta várias vezes buscando a filha dele pequenininha na época o Marist tinha até hoje e daquele elenco ali assim quais eram os mais bravos os mais sérios os mais resenhas tinha essa divisão no elenco digamos assim cara a gente tinha o pessoal que era cristão o pessoal da igreja a gente fala do Giareta Ricardinho Rafael Silva o Ricardinho o Cabrudinho o Cabruda sim aí tinha a galera que não era cristão entendeu então tipo assim tinha rapaziada que ficava no campo no vestiário não era panela mas eles se reuniam ali e a outra rapaziada era meio porra louca gostava de tomar um show gostava de ir para noite e tal então era engraçado porque tipo assim quando os caras vai na folga tal dia a gente ora pelos caras aí porque os caras vão pegar pesado na folga então era massa no vestiário mas falando agora num contexto geral saindo um pouquinho do que isso mas assim quais foram os jogos que mais te marcaram assim como atleta assim tu tava lá dentro assim pô que jogo que eu vou levar pra vida inteira nunca vou esquecer cara a primeira vez assim que eu digo sempre que eu senti que eu era jogador profissional de futebol foi quando nós tiramos o Flamengo na Copa do Brasil o Ceará é Flamengo o ano que o Ceará foi vice-campeão da Copa do Brasil teve a final fluminense e 65 mil pessoas no Castelão em Fortaleza dentro do campo que eu não consegui ouvir falava com o parceiro do lado não consegui ouvir eles fizeram aquela chuva de fitas preto e branco pra dentro do Castelão e aí nós empatamos com o Flamengo do Espírito Santo 2x2 e ganhamos o Flamengo 2x1 no Castelão foi uma festa linda imagina eu com 20 anos iniciando lá e gatinhando profissionalmente entrei 15 minutos no jogo e ganhava mil reais e aí quando acabou o jogo eles foram entregar um bicho pra gente a gente tinha 100 mil reais pra tirar o Flamengo e passar de fase na Copa do Brasil você vê em 2005 a Copa do Brasil já era financeiramente muito boa você imagina nos dias de hoje 10 vezes mais então quando acabou o jogo ali o diretor veio ó Alex o teu bicho aqui assim comigo ela pegou um pacote de 5 mil assim era 5 mil salário liguei com a minha mãe liguei com o meu pai 5 mil então assim ali foi a primeira vez que eu entendi que o futebol profissional ele era maravilhoso ele transformava vidas era gostoso mas você tinha que ganhar né e assim o segundo momento foi quando eu meu primeiro jogo pelo Palmeiras no profissional eu passei no Palmeiras também era da base profissional era o Tite técnico da seleção né entrei no São Paulo e Palmeiras no Morumbi entrei 10 minutos no Morumbi ainda todo Morumbi lotado então assim foi um momento assim que me marcou me chamou muita atenção porque você imagina uma dimensão de São Paulo e Palmeiras daquele tamanho de 20 anos acabou de acabar de jogar até São Paulo então foi um momento também assim muito marcante na minha carreira né os acessos que eu tive né que eu do Averir campeão do futebol interior sumimos para a Série A batida traga com o Bahia também em 2009 foi uma campanha maravilhosa e aqui aqui no Criciúma também eu tive momentos assim que foram muitos na minha carreira eu digo sempre que eu não consegui ser campeão a minha grande tristeza foi não ter isso foi o que me tirou daqui eu saí com isso vou não ter levantado matasse a camisa do Criciúma aqui no estádio isso é uma coisa que me incomodava muito mas isso tu disse que te tirou daqui foi eu tinha mais um ano de contrato eu tinha em 2018 eu tinha mais um ano de contrato mas quando chegou em novembro eu abri o Jair que era o presidente né e eu falei chefe nós não vamos ganhar nada esse ano ano que vem eu não vou ficar imagina você está 3 anos no clube eu uma das referências técnicas do Criciúma duas vezes o melhor jogador do estado duas vezes bola de prata bola de bronze e já tinha ganhado 3 anos seguido o melhor jogador da minha posição daqui a pouco tu não ganha nada no campeonato estadual não ganha na Copa do Brasil campanha dos medianas e no campeonato brasileiro a melhor colocação nossa foi ele ter ficado em sexto entendeu então daqui a pouco as pessoas pô Maranhão está aqui é pesado não ganha nada não sei o que aquilo estava me incomodando eu sou um cara muito competitivo sempre fui muito competitivo me acostumei a ganhar eu acho que isso é bom né e eu já tinha comentado com a minha família eu falei cara se eu não for campeão do Criciúma esse ano eu vou sair eu vou sair porque daqui a pouco vai dar uma merda aqui e vamos querer colocar na minha conta e aí 2018 nós brigamos para não cair também na última rodada do Mãe Sampaio correr e eu já tinha avisado ele até queria não, vamos ficar cara a gente vai montar um time melhor ano que vem e tal mas aí foi uma decisão minha mesmo de sair do Criciúma em 2018 e tu falou aí tu pegou então um pouco da gestão do Dalfarra assim o que tu lembra dessa gestão se tu pode avaliar também eu não sei porque como torcedor como acompanha as redes sociais é uma gestão que recebe muita crítica até hoje até que ponto são cabíveis até que ponto elas passam eu sou bem tranquilo com relação a isso eu sempre tive um respeito muito grande pelo Jaime e o Jaime por mim ele sabia que desde o campo eu entregava tudo que eu podia para o Criciúma o que eu vejo hoje é claramente friamente falando o Jaime ele não entende de futebol ele é um bom gestor ele entende muito de tinta ele é um grande empresário isso você tem que reconhecer um cara que tem uma empresa monstruosa igual a dele você tem que tirar o chapéu e reconhecer que o cara é bom na tinta mas a nível de futebol de fazer futebol talvez ele não tenha o conhecimento necessário que outros presidentes tinham Moacir Fernandes Moacir Nunes o que a gente sempre batia na tecla com ele era para ele trazer pessoas capacitadas gabaritadas para fazer o que ele não sabia ele sabia gerir ele era um ótimo gestor na empresa dele mas o futebol é diferente o futebol não é igual tinta na tinta você coloca a máquina lá bota ela para processar a máquina sai perfeita depois mas no futebol não o futebol você está lidando com pessoas eu tenho um temperamento uma cristã outra católica outra é ateu o outro é então assim são pessoas completamente diferentes entendeu então assim você tem que saber fazer a máquina funcionar ou se você não souber você traz pessoas que entendam de futebol para contratar bem para gerir bem e a gente sempre tentou passar isso para o Jair entendeu e às vezes a gente não entendia o porquê que ele não nos ouvia mas o cara é comum eu tenho 20 anos de futebol se tu for debater futebol e esporte comigo eu tenho quantas faculdades de futebol entende então assim a gente sempre tentava levar essa visão para ele pô Chefe traz alguém capacitado de futebol contrata um diretor de futebol bom contrata um executivo de futebol bom não troca sempre todo ano trocava 70 jogadores passavam pelo Criciúma 70 absurdo a gente sempre batia muito nessa tecla mas ele era um cara que ele não ouvia os atletas ele era muito ele eu tomo a decisão eu mando eu faço o que aconteça e a gente respeitava porque nós éramos funcionários do clube e você vê que eu sempre disse isso deixei claro que o Criciúma ele tem um potencial gigante nessa região do sul do estado porque tu tem o único time numa região de 300 mil habitantes e aqui todo mundo sabe todo mundo aqui é igual o Boca Juniors é lista todo mundo aqui tosse com o Criciúma ninguém tosse com o índio e nem com o gremio tosse com o Criciúma depois tosse com o índio e com o gremio mas aqui é o nosso clube entendeu e você vê e você vê a força que o Criciúma vem demonstrando agora onde a cidade realmente abraçou o clube novamente onde o estádio está cheio a casa está bonita entendeu o clube vem alcançando os seus resultados e mostra que aqueles que estavam falando que não estava sendo bem feito estão com a razão e dessa gestão atual assim a gente estava conversando até um pouquinho antes sobre a tua carreira que tu ainda não encerrou oficialmente né sim então o teu último clube foi o Barra? isso o Metropolitano de Lula não o Metropolitano mas tu jogou o Barra antes do Mato Grosso nós somos campeões da segunda divisão e no Mato Grosso tu jogou no União de Rota Lula sim sim e aí tu está recebendo tu recebeu uma proposta para continuar no Barra depois né sim sim mas ainda está avaliando essas questões da tua carreira tu quer esperar primeiro acabar o ano né porque daqui a pouco já não tem mais calendário também a gente está no Lula praticamente aí 60 dias né sim e como é que tu está avaliando esses próximos passos da tua carreira assim cara na verdade como eu te falei eu tenho recebido convite de outras equipes mas todas fora do estádio né então como nós temos projetos aqui na cidade né nós temos uma minha esposa que é uma loja meu filho estuda aqui no Colégio Marista então assim eu já começo a ver de outras formas outras coisas que eu possa fazer aqui na cidade principalmente voltado para o social né eu tenho um projeto de um cavalo de sonhar ali no Bairro Renascer que eu sou embaixador né eu já recebi um convite da prefeitura para trabalhar nessa área do esporte aqui na cidade pelo vínculo e pela ligação que eu tenho com essas pessoas e principalmente com esse público jovem aqui na cidade de Criciúma então possivelmente é uma coisa que eu venha a desenvolver aqui na cidade também nessa área entendeu então eu acredito que mais ou menos se eu caso eu não vá encerrar minha carreira do Barro eu vou tomar alguma decisão nesse sentido mas a tua intenção assim o que te move um pouquinho agora é realmente te jogar mais um pouco sim a ideia seria encerrar minha carreira do Barro por ter sido campeão da segunda divisão né um convite que eu recebi do Felipe Drogu Pé com o diretor né e possivelmente isso aí venha a acontecer e aqui no Criciúma não pensa um joguinho de despedida assim nunca surgiu esse assunto também ali com a direção uma é porque o Criciúma tá o Criciúma hoje ele se colocou num patamar diferente né o Criciúma já tava montado tem cara que tem o time todo na mão o Criciúma tava na segunda divisão na verdade ele tava que teve voltado pro Criciúma em 2019 que foi quando o Criciúma caiu era a Emerson Maria eu tava em negociação com a diretora do Criciúma com a Selma Freitas e aí o Emerson Maria vetou meu nome eu tive um problema com ele eu tretei com ele uma vez Criciúma e Joinville lá na área da Joinville e a gente bateu ovo as coisas do jogo ele tava defendendo a família dele e eu tava defendendo o Criciúma e tá tudo certo no jogo só que ele levou pro coração e aí ele levou pro coração ficou uma glória e aí em 2018 ele inventou minha contratação aqui eu não tava na mesa eu ia voltar e aí por sinal falou que o Criciúma foi rebaixado foi rebaixado em 2019 da B pra C e em 2020 caiu pra segunda divisão do campeonato catarinense ali pra mim enterrou a minha volta dentro dos gramados ao Criciúma Esporte Clube eu acredito que hoje tem profissionais bem mais gabaritados que eu que possam entregar o que realmente o Criciúma precisa mas o carinho pelo Tigre ele vai permanecer a minha como eu digo sempre o que eu fiz pro Criciúma dentro da arena ele nunca vai ser apagado tanto que quando eu vou pro estádio assistir os jogos eu não vou pro camarote o pessoal nem me enche o saco alguém aqui no camarote eu vou sentar na arquibancada fica ali do lado da Dona Ivone do lado do pessoal uma loucura vai lá fica em cima e conversa bastante com ele o pessoal te incomoda mas é bacana porque você vê que é uma coisa verdadeira o pessoal porra quando você tava lá dentro você batia a roda desse jeito você batia o escateio desse jeito se fosse tudo seria diferente então você vê assim que mesmo não sendo campeão mesmo não ter conquistado o acesso com a camisa do Criciúma ficou um legado bacana não só dentro de campo mas principalmente fora eu sempre tive um cuidado muito grande com a minha imagem aqui na cidade nós sabemos que é uma cidade pequena onde todo mundo sabe de tudo são muitas famílias que são amigos e eu sempre tive esse cuidado de prezar muito por uma imagem limpa uma imagem em família uma imagem bem zerada porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso aí eu poderia usar a meu favor e também não ter nenhum tipo de problema nesse ano e pensando agora no teu pós-carreira também tu tem o teu projeto que tu toca tu é apoiador tem outros projetos que tu falou também que tu é parceiro da Casa Guido o que tu pensa em fazer depois de encerrar oficialmente a tua carreira na verdade eu sempre tive a ideia de que o esporte ele transformou a minha vida então eu sempre tive esse legado esse tema que o esporte ele transforma a vida e um dia alguém pode me ajudar eu era muito pobre de uma família muito humilde fui de carroceiro com analfabeto então você imagina dentro de uma comunidade de periférica de periferia a possibilidade de dar merda era gigante meus amigos ontem oito filhos o outro tá preso o outro matou o outro morreu amigos que cresceram junto comigo e o futebol ele me salvou ele me resgatou o esporte me resgatou ele me fez entender que existia um mundo diferente que existiam outras possibilidades me fez conhecer grande centro fez ter o nome que eu tenho hoje a família que eu constitui a pessoa que eu sou então eu pretendo retribuir isso fazer por pessoas o que fizeram por mim e usar o esporte como esse elo de ligação o esporte tem essa questão da disciplina da determinação da projeção dos sonhos quando eu era quando eu era guri então eu procuro vou procurar fazer isso também por pessoas que precisam nós sabemos que na nossa cidade aqui tem muito isso também tem muitos projetos onde você vê sementes para o futuro onde você vê o pessoal do Brasil nunca parede sonhar a casa aqui do próprio renascer e que ajuda muitas pessoas e impacta muitas vidas então eu acredito que dá pra fazer muita coisa nesse sentido através do esporte a gente consegue alcançar muita gente e levar um pouco de esperança a um futuro melhor para ser doizado e para a gente ir encerrando Alex em poucas palavras como tu definiria a tua carreira hoje já não aposentou ainda mas já tem vivido bastante coisa 20 anos de esporte como tu avaliaria a tua carreira eu digo sempre que eu sou um privilegiado sair de onde eu saí e viver tudo que eu vivi conquistado tudo que eu contei eu digo que eu sou privilegiado esse dia pegaram uma foto minha com acho que 4 anos de idade foi bem deriva pequenininho cabelo todo enrolado barrigo os caras falaram é Alex realmente o futebol foi maravilhoso por você eu digo que ele foi maravilhoso porque ele me deu tudo o cara realizado vários acessos na carreira fui campeão nos últimos 4 anos eu cheguei em 3 final ganhei 3 então aos 37 anos jogando em alto nível competindo conquistando coisas que as vezes atletas mais jovens não conquistam quando eu olho pra trás eu vejo que valeu muito a pena ter pago todo o preço que eu paguei ter me sacrificado porque realmente é sacrificante a carreira de atleta profissional de alto nível o cara que encara o alto nível com respeito tem respeito pela profissão eu sou muito feliz sou muito grato as pessoas que me ajudaram na caminhada e é o futebol que eu tenho me escolhido eu digo sempre que o futebol ele me escolheu porque tanta gente acho que a cada 10 escolhi 9 quer ser atleta quer ser jogador quer ser atleta profissional de futebol mas as vezes 1 ou 2 conseguem então eu sou muito muito grato ao esporte ao futebol por tudo que fez por mim por ser a pessoa que eu sou hoje ser um profissional respeitado ter o meu nome eu sou muito grato a isso Manel então tive o meu agradecimento aqui cara de alguém que te acompanhou quando eu ia ao estádio como simples torcedor e hoje vai como jornalista obrigado por aceitar o convite aqui do portal o meu convite pra gente participar aqui nos regrados dar um apoio nesse podcast que a gente tá criando todos os seus primeiros passos que também é um sonho meu que tá sendo concretizado então muito obrigado por ter vindo hoje eu que agradeço agradeço o convite o pessoal do portal Eleitoral eu sou já dedicado já há bastante tempo prazer estar com vocês aqui muito feliz pelo programa o nosso amigo desregrado vem pra revolucionar a vida da incrição e precisar a gente vai estar sempre aí pra apoiar show de bola muito obrigado esse foi o terceiro episódio do desregrados com Alex Maranhão até o próximo episódio tchau 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 tchau